O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, prestigiou na noite desta quinta-feira a cerimônia de posse do presidente reeleito da Associação Comercial, Industrial de Serviço e Agrícola do Acre, Marcelo Moura, e do novo presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre, Adem Araújo. O evento contou com a presença da vice-governadora Maílza Assis. O prefeito afirma que a Assisa sempre foi uma grande parceira da prefeitura e anuncia investimentos na construção civil. Tem muita coisa que a gente precisa desenvolver aqui em Rio Branco no sentido de gerar emprego e venda, no sentido de fomentar a comercialização. A prefeitura de Rio Branco deverá investir em obras deste ano para o ano que vem, alguma coisa próxima de um bilhão de reais. Então serão muitas obras. Isso significa o que? Geração de emprego e renda. E quando você tem a riqueza circulando no local, evidentemente que os comerciantes são os primeiros que ganham. O presidente reeleito da Associação Comercial, Marcelo Moura, pontuou a dificuldade enfrentada pelos empresários durante a pandemia. Momentos que tivemos que fechar os negócios, que as pessoas não sabiam como pagariam suas contas, muitas não sabiam como se alimentar. Então foi realmente um período muito difícil. Graças a Deus a gente vê hoje um momento já de pós-pandemia, ainda com várias crises sérias econômicas agora, frutos desse momento que nós passamos. E temos muito trabalho a fazer em prol da coletividade, dos CNPJs, das empresas, dos empresários, representando eles e tentando dialogar com os governos para criar o melhor cenário possível para o empregador. O presidente eleito da Federação, Adem Araújo, afirma que a Associação Comercial é a entidade representativa que está mais próxima do empresário e é importante para dar o apoio necessário, além de defender interesses de todos. A gente sabe que a união do empresariado é muito importante para que possa defender os interesses das empresas e, consequentemente, do consumidor. Quando você está brigando aí por uma redução de imposto, por uma melhoria em uma região, quer seja em infraestrutura voltada para a indústria, para o comércio, também vai beneficiar a população.